Fala rapaziada Aqui direto do blog de Ciras Mais uma vez com... Jogou aonde jogador? Com aqui esse fera, craque do futebol Brasileiro, até mundial Porque ele jogou na Europa, jogou no México Jogou aí uns 10 times profissionais, até mais né Cleber? Mais uns 10 por aí, uns 10 times profissionais Da elite do futebol Brasileiro e internacional Grande Cleber, Cleber Hoje com quantos anos Cleber? Tem 47 hoje 47 né, começou no moto Comecei no moto, em 96 Aí joguei um ano e pouco Um ano e meio, depois fui Futebol Paranaense Aí fui direto para o Atlético Paranaense? Para o Atlético Paranaense, aí passei 5 anos e meio no Atlético Depois fui para o futebol mexicano Onde passei mais 6 anos E depois voltei para o Santos Peguei 3 anos no Santos ainda Com o Neymar, a Ganso, o Alan Patrick Que o menino está jogando agora aí Então tive esse prazer de jogar com eles aí Então minha trajetória foi muito boa, graças a Deus Depois passei pelo Inter Pouco tempo, 8 meses E encerrei minha carreira no Motoclube Quando o Moto estava na segunda divisão Cleber, eu não vou nem ter voltado para ele Aquela brincadeira que eu faço Jogo alto, jogador Porque eu não saio para ele Porque ele jogou desse time todos E é o cara artilheiro, né? Campeonato brasileiro Agora eu estou jogando o Maranhão Agora eu estou jogando o Maranhão O Maranhão que é sua terra É a nossa terra na verdade Terra de craque, grande jogador Mas Cleber que é diferenciado O cara que é por onde ele passa Sempre dá essa moral para a gente Da imprensa Para todo mundo na verdade, né Cleber? Cara simples, humilde Como poucos Como eu já falei antes Como o Márcio Araújo, como o Tituca Esses caras que jogaram tudo Sempre tem os pés no chão, humilde Sempre recebe a gente bem Agradecer ele aqui Para dar essa moral para a gente aqui E eu vou te perguntar uma coisa, Cleber Decepção no futebol ou não? Não, acho que eu não tive não Só alegria Só tive coisas boas na minha vida Então, e sempre ser uma pessoa Humilde, ser uma pessoa que eu sou Acho que a fama Vem para todos, né? Mas todos não sabem Como levar a fama E como lidar com ela, né? Então, graças a Deus Não sou famoso Mas sou uma pessoa Bastante conhecida no Maranhão No Brasil Também tive esse prazer Então, e uma família também Que me deu muita Lição da minha vida Então, eu fico feliz por isso Eu tenho que agradecer a Deus Por tudo que ele fez na minha vida E proporcionou para mim Para minha família E as coisas que eu tenho hoje Eu só agradeço a ele Todos os dias Então, não tenho que reclamar De nada, não Só tenho que reclamar Todos os dias Pedir saúde, pedir paz Não só para mim Como para todos Esse povo brasileiro Que está sofrendo aí Com alguns que não tem o que comer Então, a gente está num país mesmo Que está passando por bastante dificuldade Espero que Deus Nossa Senhora da França Possa olhar, orar E olhar para essas pessoas todas Porque realmente a gente está Num país bastante difícil Cleber Eu acho Eu acho não A maioria do pessoal aqui do Baranhense Futebol brasileiro Achava que você mereceu uma chance Na seleção brasileira Faltou isso para você Uma chance, né? Para vestir a camisa amarelinha também Olha, faltou Faltou Mas eu não reclamo disso Depois você vai vendo o que acontece Na seleção Dentro das seleções Então, você acaba Não aceitando, né? Se você pensar Pedir hoje para 100 garotos aí Antes, qual era o sonho desses garotos? Era a seleção brasileira E hoje não O sonho de todo mundo É ir para a Europa já Já quer sair do Brasil Já quer ganhar dinheiro Então, para você ver como ficou Nossa seleção Ficou um pouco esquecida, né? Então, a gente tem que pensar sempre na gente E deixar Não deu, não deu Então, eu nunca desmotivei Sempre procurei trabalhar nos clubes que eu ia Sendo com seriedade Com responsabilidade Então, graças a Deus Não tem que reclamar disso, não Não veio, mas veio outras coisas maravilhosas na minha vida Graças a Deus Cleber, parou, né? Parou E agora Sempre está batendo essa bolinha com a rapaziada Falando em Cleber Você vai reclamando pra caramba aqui Mas é normal do jogo, né? Às vezes o cara Pede o gol O cara vai reclamar Pô, né? Mas normal, né? Mas o que é bom é isso É a amizade da rapaziada, né? Quando você jogava profissionalmente Não tinha tempo para fazer Fazer isso, né? Que você faz Essa resenha aqui com a amizade, né? Realmente não tinha Você sabe que você trabalha no clubes Você tem que ter responsabilidade Exatamente Você vinha pra cá Você brincava Mas você não metia o pé Você dividia Você separava as coisas E hoje não Graças a Deus Eu brinco com o menino Tenho minhas pernas Duas, trezentas por semana Minha esposa até brinca comigo Que eu estou jogando mais agora Do que quando eu estava profissional Mas é sempre com essa alegria Lógico, responsabilidade Mas terminou Isso é só dentro do campo Fora do campo Todo mundo é amigo É o que a gente leva da vida É a amizade Eu digo que a amizade Vale muito mais do que dinheiro Verdade Então você ter um amigo E a amizade sincera Você realmente Aceita muitas coisas, tá bom? Então eu fico feliz por isso Valeu Clebão Obrigado Valeu Até a próxima Valeu Maravilhoso ano que vem Beleza